Qual é o meu personagem? Você entrou? Como é que você fez isso? Eu tinha uma opção lá de puta. Meu Deus, que bizarro. Tá, tem várias fases pra escolher. É que eu acho que aqui é meio que o início do jogo, onde a gente tá. Eu lembro que eu joguei no meu canal até a montanha, então eu vou colocar o Demolição. O teu personagem é muito fantástico. Você já viu ele de costas, né? Que tipo, a boca e a bunda dele. E aí tem tipo, as pernas peludas, tá ligado? Muito bom, caraca. Tô com inveja, porque o meu personagem é ridículo perto disso. Me relembra os comandos, Zé? Dá pra te agarrar? Dá. Pronto. Beleza. Muito bom. Tem um jeito de tu escalar quase tudo, assim. Tu vai... Nossa, eu lembro. É um jeito meio errado de fazer. Aí você vai tipo... Assim? Nossa. Meu, a cena que eu tô vendo. Eu não sei se eu amo ou odeio isso. É tipo tua boca mexendo. Você ainda tá lidando com esse meu personagem. O teu, ele deixa o time de bom humor, né? É bizarro. Bizarro demais. Ah, dá pra mexer ali, ó. É, mas a gente tem que ir pra lá de qualquer jeito, né? Tem esses colchões aqui. Eu acho que sim. Tem que abrir a porta, não? Ah, já sei. Isso é pra quebrar com vidro. Joga essa porra no vidro aqui. Vai quebrar. Joga esse negócio no vidro aqui. Como é que joga? Não sei. Só vai com força que vai. Você fez o tutorial dele rec... Ah, você jogou ele recentemente, né? É, eu joguei as primeiras fases, assim. Mas quando chegou na mais difícil, eu meio que parei de jogar. Eu falei, eu não sei como é que eu... Eu tô tentando entender o que é pra fazer aqui. Será que é pra quebrar essa parede, talvez? Talvez. Agora, será que tem que colocar peso em cima? Ou isso aqui é só pra gente subir no negócio? É que, na verdade, já tava cheio de coisa, né? E você meio que tirou, não? E eu derrubbei? Ele tava cheio de coisa? Peraí, eu vou mexer lá na alavanca. Isso fica embaixo. Vamos ver o que que vai fazer aqui. É uma agarrenha aqui. Se você quiser bater um negócio ali na parede, ver o que acontece. Tá, beleza. Vamos lá. É que eu não tô conseguindo acertar a porta aqui. Não, relaxa. Foi, foi. Realmente, eu tô observando você e suas tentativas de agarrar o negócio. Peraí. Tá, isso aqui vai todo pro lado. Ah, gente, será que tem que quebrar aquele... Isso. É, isso, isso. Aí, aqui, eu vou... É, eu seguro do outro lado, ele vai... Vai até onde? Porque não deve quebrar aquela parede ali. Não, não, acho que não. Na qual vai bater agora. Quebra, quebrou, quebrou. Olha, quebra. Tá, eu acho que eu solto, então. E a gente vai lá? É, acho que sim. Eu vou tentar segurar aqui. Provavelmente, eu não vou conseguir, mas vamos lá. Um, dois, três e... Opa! Eu pensei seriamente em pular e me agarrar em você, mas eu falei, não. Vai, certeza que eu vou errar o timing e dispencar. Ah, beleza, beleza. Foi, foi, foi tranquilo. Eu achei que ia dar ruim. Eu achei que ia ser tão coordenado assim. Eu vou me pendurar porque... Mentira. Você se pendurou. Foi, foi, eu tô pendurado. Será que eu consigo, tipo, mexer muito rápido? Ah, eu acho que eu tô fazendo meio que o movimento aqui, tô? Ou não? Ou é você que tá fazendo? Foi? Opa! Foi, foi. Eu tava girando o negócio. Fechando isso aqui. Nossa, quase caí. Vou limpar a parte aqui. Não! Não! O que você fez? Ah, mas eu voltei aqui, ó. É, eu vi o teu corpinho vindo aqui. Você consegue sair daí? Consegui, eu consigo. Deve ter que mexer isso aqui, né? Peraí, você vai empurrar. Não, eu acho que eu fiz besteira. Bom, nesse caso, a gente aproveita que você já tá ali. Não, não. Você vai empurrar. Não, você vai te... Peraí, fica reto. Ah, meu Deus! Você caiu? Eu vou tentar continuar aqui só pra... Tudo bem, ah, voltei, voltei. Peraí, você tá todo... Eu não queria morrer. Eu não quero morrer. Eu não acho que eu consigo... Você caiu de novo? Tá, eu vou me suicidar. Que triste. É melhor, é melhor. Faz papo, você deu... Nossa, agora que eu toquei que a gente cai no mesmo cenário, tipo, é contínuo. Que lindo. Ah, tem uma parada do outro lado ali. Se você ficar na bola gigante preso, que a gente usou pra destruir, você consegue ir pro outro lado ali? Tem um caixote aqui também, né? Então, esse caixote, eu acho que vai ser usar pra levar pra ponta, talvez, pra completar a ponte pra pular pro outro lado, que eu acho que dá. Será? Acho que sim. Ó. Ixi, mas não ficou perto. Quer tentar? É, tenta empurrar um pouquinho mais. Você tem uma perna de pau, agora que eu vi. Aí, foi, foi. Foi. Eu deixei um pouco, mas foi. Só tem que empurrar mais um pouquinho pra... Não, não, não. Puta que... É muito bom ver de longe. Isso é maravilhoso, mano. Se esse vídeo fosse, tipo, um frame, literalmente, um único frame do teu personagem, ele já valia. Bom, agora eu acho que vai ser... É, na verdade, eu acho que vai ser puxando essa alavanca, deve subir essa... Putz. Essa ponte. Ah, ó. Caralho, o que foi? Deu certo. Eu tô com a alavanca na minha mão, entretanto. É, usa ela pra quebrar esse vidro. Será que dá? Ah, não, não, não. Deixa eu segurar a outra ponta. Vai você. Pega a outra ponta aqui na frente, tá vendo? Pega a ponta vermelha e a gente faz... Agora vamos lá. No três a gente vai junto, hein? Um, dois, três. Nossa, não funcionou. Ah, eu acho que precisava da caixa agora, né? Sim. Pra apertar o botão. Vamos botar a caixa e fazer certo. Cara, a jogabilidade é bizarra, né? E, tipo, eu fico imaginando uns speedrunners jogando esse jogo aqui. Ah, sim. Que os caras vão fazer um milagre, né? É, eu vou descobrir que o jeito mais rápido de fazer as coisas é meio que pulando, assim. Olha como você tá levando. Ó, tem uma alavanca e esses negócios que você puxou da outra vez, hein? Ah, com certeza tem que tirar isso daqui, né? Ah, é, vai ficar uma rampa, é verdade. Beleza. Ah, já sei o que que é. Será que você usa a barra pra bloquear a porta? Olha só que genial. Não dá tempo de correr. Larga aí, eu vou tentar você jogar. Com certeza absoluta não dá tempo. É, não dá. Eu acho que é isso mesmo. Vamos tentar levar essa porca aqui. Meu Deus. Ah, eu tenho que abrir, obviamente, né? Será que vai? Eu acho que vai. Posso se posicionar direitinho, né? Até que não tá tão mal não, hein? Larga, larga. Ah! Poxa. Acho que não deu certo. Pô, tem uma outra alavanca. Então, esse aqui... Deixa eu apertar a alavanca desse lado, então. Vem, vem. Ah, não. Mas tá fechando de qualquer jeito. É, tá fechando. É, essa alavanca abre outra coisa aqui, ó. Pera aí, pera aí. Já sei. Se a gente travar a alavanca em posição usando essas barras... Ah, pode ser. Pode ser. Mas abre aí pra eu poder... Eu tô aqui... Relaxa, eu tava tentando já. Cadê o outro barro? Tá aqui do meu lado. É, tem um embaixo e um do meu lado. Você sacou o que eu quis dizer? Entendi. Eu não sei como a gente faria isso, mas faz algum sentido até. Meu, é um boneco aleatório andando. Opa. Olha. Deu certo. Caraca, meu. Um bom puzzle. Bom, pra garantir, eu tô me segurando aqui no chão. É melhor, é melhor. Eu não confiaria em mim. Aí, beleza. É, vamos descobrir, né? Eu viria mais pra perto daqui pra evitar pro... Como se caiu? É que eu tô meio que pendurado. Agora foi, agora foi. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais pra perto. É que eu tenho medo de bater e de derrubar. Eu não tô tendo uma visão muito boa aqui da altura, mas... Eu vou deixar o topo mais... Ah, não. Aqui, aqui, cara. Não, não é aqui, não. Não é aqui, não. Ai, meu Deus. Quer tentar você agora? Pode ser. Tenta lá, então. Caramba. Você vai ver o que é estranho, porque, tipo... Eu tô falhando aqui em subir aqui. Ah, é. O lag deixa o pessoal meio bêbado, né? Ainda mais, né? Tá, essa parte aqui, acho que é só escalar. É uma dificuldade terrível pra mim. E aí, agarrar ali em cima. Eu tinha esquecido da questão do lag. Meu Deus. Tem uma porta que dá pra abrir aqui. Eita, que isso? Quebrou tudo aqui. Não, o pior é que eu falei, a gente vai ter que agarrar naquela paradinha ali em cima, né? Já era. Ah, não, não. Deve dar pra quebrar essa parede, né? É, dá, dá, dá. Será que é de algum jeito? Não, tá quebrando, tá quebrando. Será que ela vai quebrando assim mesmo? Vai, vai, vai. Eu tô aqui com duas na mão aqui. Não sei se é a melhor ideia. Eita, olha. Caraca, que da hora. Ó, eu vi que pelo lado que eu tô, dá pra pular até aí, ó. Eu acho. Tem uma coisa meio, tipo, se você for o rei do parkour, você consegue... Exato, prendendo os braços ali, não é? É, mas, tipo, eu não sei se eu consigo fazer esse pulo, não. Que eles querem que eles façam. Talvez pular daqui, não, né? É possível que seja isso. Pular daqui. Mas aí teria que pular aqui, assim? É, pois é. Olha, olha isso. Caraca. Eu vou aqui junto pra fazer mais peso aqui. Mexe muito esse negócio. Bom, agora é só eu passar aí desse lado, né? Onde você tá? Tô do outro lado, peraí. Tô chegando aí. Ah, tá. Tem essa plataforma que a gente tem que erguer ela, né? É, é isso, é. Você consegue pegar essa ponta, hein? Consegui, eu consigo. Fazer as coisas sozinho já é difícil. Eu não sei se ajuda ou atrapalha, né? Quer subir? Sobe aí, sobe aí. Vou subir, vou subir. Você não tá garando, ó. Ah, eu não tô garando, não. Aí tem um vidro ali no chão. Eu acho que eu vou ter que pular nele. Ah, um vidro atrás. Ah, aqui embaixo. Não, não. Aqui no chão? É. Derrubar isso. É, já tem um peso pra derrubar aí, né? Tenta cair em cima de mim. Você quer que eu pule? Não, não. Jogar o negócio na minha cabeça. Ah, pera. Se eu conseguir acertar o comando de jogar o negócio. Foi. É pra ir que ir pra cima. Ah, olha isso. Caraca, é pra dar um pulo mesmo. Eu acho que é. Conforme você mexe o braço, ele vai mais longe. Vamos junto, porque ali vai ser o fim da fase. É ginástica olímpica, é isso? É, você vai... Ai, vir, não solta. Você vai pegar com outra mão também? Ah, não vai dar. Você tem que balançar os dois juntos. Já se os dois irem... É ginástica olímpica mesmo. A diferença é que você tá morrendo aí, mano. Talvez tenha um outro jeito de fazer isso, mas... Ah, mas tá indo. Olha só. Viu onde foi? Eu vou largar. Vou largar na próxima aqui, hein? Eu acho que se você agarrar... É, que o negócio é fazer as coisas do jeito que a gente inventou. Aí. Ó, agora... Quero fazer um término exemplar. Fenomenal, né? Ó, agora. Agora tá os dois aqui. Tá. Deixa eu te pendurar aqui. Tá indo, hein? Dá pra balançar muito isso aqui. Então a gente vai ter que acertar o timing. Mais um no próximo, hein? Acho que no próximo vai, hein? Vamos, então. Caraca. Vamos. Ah, não. Droga. Ah, mas quebramos. Então é o próximo, eu acho que... Construímos a maior expectativa. É, poxa, ia ser tão lindo se ele tivesse quebrado. Mas assim, o próximo a gente vai. Agora eu não quero ter erro. Isso é ridículo. Acho que o próximo vai, hein? Beleza, vamos. Vamos. O que a gente tá fazendo de errado? Tem que largar um pouco antes. Acho que a gente tá largando muito em cima da porta. Tá. Vamos mexer bastante, então. Tá. Vamos ver até onde vai. É, mesmo. Assim que ainda tá indo, tá vendo? É porque se a gente largar quando tá lá no final, a gente meio que pula pra cima, entendeu? É, vamos. É, acho que aqui é mesmo. Vamos, vamos, vamos. Tem que ser um pouco quando estiver chegando, hein? Agora, foi! Caraca, muito bom, muito bom. Cara, show de bola. Queria te agradecer pela participação. Que isso, pô. Valeu, muito obrigado, pô. Muito obviamente, ó, as tuas redes sociais e link no seu canal estarão na descrição. Valeu, gente. Entra lá. E aí, obviamente, quando eu estiver fisicamente no Brasil, a gente dá um jeito de gravar juntos. Com certeza, com certeza. E o pessoal que gostou do vídeo, se puder deixar um gostei e compartilhar, a gente agradece. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.